A Croácia deu início a dois dias de celebrações do 20º aniversário da vitória na Operação Tempestade, que em 1995 lhe permitiu recuperar território controlado por separatistas. Incluindo a efêmera e autoproclamada República Sérvia da Kraína, entidade que aspirava a representar a população sérvia da Croácia, foi a última e decisiva batalha na Guerra da Independência do país. Do lado, o Sérvio recorda aos seus mortos. Belgrado organizou uma cerimónia para lembrar aqueles que morreram no que considera ter sido limpeza étnica. Segundo o Comitê de Helsínquia, morreram quase 670 sérvios. A Sérvia afirma que perderam a vida 2.500 pessoas num conflito sangrento originado pela desagregação da Jugoslávia.